Fala meus amigos queridos do canal mais uma vez estamos aqui para mostrar para vocês esse lugar maravilhoso que fica a 13 quilômetros da cidade de Jucimeira no Mato Grosso aqui é conhecido como Cachoeira do Prata a minha tia falou desse lugar para nós e nós desejamos passar a tarde aqui né uma boa tarde por sinal e é o que está acontecendo estamos juntos e eu estou mostrando para vocês agora através da imagem do nosso drone e dizer para vocês que esse lugar hoje está com a água baixa por conta da seca quando as águas estão no tempo de chuva aqui é porque essas pedras aqui não aparecem tanto quanto estão aparecendo aí o pessoal vem nadar e acaba que eles infelizmente se machucam muito nessas pedras porque às vezes mergulha e bate nessas pedras machuca já teve caso de afogamento e mais precisamente lá na frente na Cachoeira as pessoas às vezes saltam do alto e o que acontece quando a água está abaixo desse jeito aqui pode se machucar seriamente e também tem outro lado né muita água o pessoal abusa demais a corredeira pode levar a pessoa para baixo porque é muito forte e já houve caso de pai e não prestar atenção e a criança de 5 anos ser levada pelas águas graças a deus que pessoas que estavam próximas conseguiram socorrer aqui como vocês estão vendo tem uma profundidade até que razoável porque a queda lá é muito forte então a pessoa se deixa levar principalmente aqueles garotões bonitos que vê meninas lindas ali tomando banho quer fazer graça eu falo porque já fui assim né não vou negar eu gostava de me exibir quando estava nadando em Cachoeira então é normal eu até entendo que faz parte da juventude mas não pode brincar não porque se saltar e por uma infelicidade se machucar lá embaixo pode ser que não dê nem tempo de tirar e a tia estava falando que houve mortes aqui e com certeza vão haver outras infelizmente mas é isso aqui no alto dá pra gente ter uma noção do volume de água que desce mas como eu disse antes tempo de seca a água é pouca não é tão tão volumosa quanto no tempo das chuvas e aí mora o perigo né ela falou que final de semana vem muita gente pra cá muita gente então nós estamos aqui no meio da semana muito melhor muito mais calmo só estou eu madalena e a tia lá em cima tem um pequeno barraquinho lá onde o pessoal vende cerveja refrigerante sorvete e tem duas jovens lá e mais o proprietário olha só a tia tá toda animada tomando banho gente tá aqui tá aí embaixo a água tá fria viu ela gosta de água e muito e muito mesmo mas a água tá fria tá tomando seu banho aí em paz sossegadinha água limpíssima como vocês podem ver mas eu creio que nesse lugar aqui eu creio que não tem peixe pelo jeito que eu tô vendo aqui não há peixes aqui não mas descendo lá ele faz uma curva para a esquerda lá embaixo e eu creio já dá até pra pescar eu creio não sei porque eu não pesquei mas é lindo viu o lugar é muito bonito uma matinha que esconde belezas naturais aí pra vento e ela tava me dizendo que tem aí de frente aí ó no meio dessa cachoeira dessa matinha aí tem uma outra cachoeira tá bem aí ó nesse meio ela até disse pra mim que tem um cabo de aço que sai de um lado e vai até o outro e o pessoal vem segurando esse cabo de aço e consegue passar olha lá a cachoeira lá embaixo tá vendo não é grande logicamente mas é uma boa cachoeira a água sai ali naquele cantinho ó dá pra vocês verem aquele lugar mais escuro pois bem olha lá a água vem por ali ela pega a velocidade e tem mais uma cachoeira aí dentro a nossa direita aí escondida no meio das árvores aí embaixo tá vendo a água descendo lá muito bem então a direita tem outra cachoeira eu tava reparando aqui que tem um cano aí dá pra vocês verem embaixo ó eu creio que é um gerador de energia viu pelo visto aí é um gerador de energia deve estar até abandonado eu penso eu não sei aquela casinha lá na frente na semana eles trazem cerveja, refrigerante, picolé, salgadinho e vende aí, tem três casinhas dessas, tem aquela esquerda no meio, ali quase que do lado direito tem uma acabou de sumir lá agora e aquela ali no pé de árvore ali e aí a tia já tá saindo da água, olha lá ó, tá indo lá pro lado do carro pensa na pessoa que gosta de água meu Deus, eu não entrei aí dentro porque tava gravando, não deu nem tempo de entrar mas a água gelada também não é comigo não a água gelada acaba me fazendo mal agora nós vamos descer um pouquinho ali deixa eu dar uma olhada, olha que água limpa, que lugar gostoso, olha isso no verão é uma delícia, né? bem no verãozão mesmo no mês de dezembro deve ser uma delícia isso aqui, penso eu agora vamos dar uma descida ali pra gente ir um pouquinho mais lá na ponta esse pedaço que eu estou aqui com a minha família a tia Madalena não é tão grande não eu acho que vai dar uns cinquenta, no máximo aí cem metros porém lá embaixo faz uma curva pra esquerda e continua, vai embora e o pessoal vem também usufrui dessa água lá pra baixo lá não é tão perigosa a água quanto aqui agora dá pra vocês imaginar isso daí cheio de água, né? virando lá nas árvores ali no pé das árvores ali quando lota isso aqui de gente e a água tem um volume maior é que é o perigo outra coisa também eu esqueci de falar tem locas um se chama de locas outro se chama de poço que se a pessoa tiver aqui nadando se for dar pé, por exemplo, pra descansar um pouco e entrar dentro de uma loca dessa tá sujeito ficar também é perigoso eu tava andando na borda com a Madalena aí e tem lugar aí que tem poço de um metro e meio e dois metros de fundura que cabe um ser humano de pé se descer e apavorar não sobe e é perigoso dá pra vocês verem aí onde que eu tô descendo com ele olha lá naquele final lá vira pra esquerda é uma curva bem abrupta mesmo, né? um cadeado pra esquerda aqui é mais fundo essa parte escura é mais fundo é bom pra nadar deixa eu dar uma subidinha aqui vocês vão ver o que eu tô falando a direita ali para os carros as pessoas aliar na barraca olha os carros, olha lá vira pra esquerda dá pra ver? olha lá vira de uma vez pra esquerda depois ele desce aí vira pra direita ele já é mais fundo olha que lugar bonito, ó ei Brasilzão que eu sou apaixonado, viu? quantos lugares lindos que tem nesse nosso Brasil, gente? Mato Grosso terra quente demais da conta e olha as belezas naturais, ó olha que lindo, ó visto de cima muito bonito, não? e a água aí tem uma velocidade que dá pra uma pessoa que sabe nadar romper por ela sem maiores problemas quando a água está baixa quando o volume aumenta aí é perigoso lá pra frente a mata segue dá pra ver? vai embora agora vamos voltar aqui vou baixar mais o drone e vamos voltar mais aqui mais na flor da água o sol está contra, gente o problema também está nisso na parte da tarde eu deixei pra gravar agora devia ter gravado quando eu cheguei aqui mas tudo bem o sol está contra mas a imagem não está tão ruim assim não aqui, ó a gente senta e escorrega, né? porque aqui não tem nenhuma farpa na pedra dá pra escorregar aí e ficar brincando aí, ó ó vai reto aí tá vendo? e aí onde nós estamos vendo agora não vou dizer que está seco mas que nem tem água é que o problema a pessoa mergulha lá ou vem nadando lá pra cá e pode se machucar ralar, ela falou que rala mesmo as pessoas ralam joelho aí uma loquinha aí tá vendo? ó lá uma loquinha aí, ó o biô desce aí pra dentro aquela barraquinha lá tinha um senhor mexendo lá aquela barraca lá no alto tinha um senhor mexendo lá tem um freezer e deve ter alguma energia por aí porque vai ter freezer no lugar desse sem ter energia e não dá certo, né? aí traz cervejinha o salgadinho eu acho que também deve fritar um peixe pra vender coisa assim e aqui eu subi bem o drone agora dá pra ver do alto a beleza desse lugar interessante que andando aí normalmente não fala vamos descendo olha só olha que bonito ali à esquerda tem um pé de bacuri, ó eu tava comendo esse coquinho aí como eu gostei acho que eu peguei umas 100 castanhas pra comer de tão bom que é ou melhor 100 coquinhos, né? coquinhos e depois eu tirei a castanha lá embaixo tem as locas que eu disse pra vocês ó as locas lá tá vendo? dá pra vocês verem? aí quando tá cheio de água essa pessoa entra ali a pessoa entala olha o pézinho de bacuri eu vi só esse aqui até agora não sei se tem mais mas eu vi só esse ah, que bonito, ó gostoso demais, né? a castanha é muito boa pelo menos eu gosto, né? eu gosto um pouquinho mais aí, ó tá vendo? nativo, né? o Matheus tem muito bom, a força da cachoeira não para agora eu vou virar lá pro lado do nosso carro a Madalena ela tá lá com a tia preparando uma comidinha pra nós e agora a gente vai comer um pouco olha lá tá vendo? a tia já tá sentadinha toda bonitinha ali vai comer uma comidinha bem gostosa a gente cozinha no carro então é uma beleza aqui vai assustar quer ver? assustou, olha lá falei, falei que é um assusto ei, mas essa é uma graça pensa numa mulher maravilhosa e a família toda desse jeito, viu gente? minha esposa já tá comendo lá meu lanche já tá ali preparado agora eu vou lanchar comer alguma coisa ali e faz bem